Eu vou de McCree, porque os caras não cansam de estragar ele, então eu vou jogar aquele estragado mesmo, foda-se. O suporte vai ficar pro Drizzy aí, ó. Fica vendo. O Rippon não joga Overwatch, né? Ah, ele falou que não gosta de jogo de desenho. Uma bicha mesmo, né? Como de irmãozinho, Patif. Irmãozinho? Ah, Drizzy, por que você tá fazendo isso? Eu peguei antes! Um Reaper, mano, um Reaper, um escudo, mano. Ó, aí, ó, o galera do vídeo, aí cês tão vendo, eu ia pegar McCree, ia trazer uma gameplay legal, diferente, tudo eles não deixam. Irmãozinho, porra! Não quer ser irmãozinho, porra! Não, mano, cuda. Gente, a gente vai fazer altas peripécias, Patif, eu e você. Não, então só picha um negócio bonitinho aqui que eu te perdoe. Então vamos, vamos pro irmãozinho, então. Vamos, irmãozinho, Patif, vai, troca, troca o irmãozinho. Para! Então tá bom, vai. Vamos. Gameplay dos irmãozinho, bora. Vamos, irmãozinho. Vai dar uma merda! Que nada! Um Murphy necrado é necrado. 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 Nerfado. E o Nerf? Eles podem nerfar o McCree, mas não nerfam nossas habilidades. Puta, a minha tá nerfadona, velho. Tem muito tempo que eu não jogo. Eles podem nerfar o McCree, mas só nerfam as habilidades do Patif. Ai, agora, agora, agora eu senti, né? Honestidade aí no bagulho. Ele faz uma tesourinha. Ele faz uma tesour. Tocou, Driss, vamo, Driss, vamo, Driss, vamo, Driss, vamo, Driss. Vai, 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 vai. Vai, High Heart. Vai, High Heart. Vai, High Heart. Vai, High Heart. Já foi o High Heart, pô. Aqui, azar, aqui, ó. Tem torreta. Aí, batei azar. Foi também, foi também. Tem torreta aqui, porra. Vamo, 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 ventris, ventris, vamo juntinho. A gente tá sem cura, vamo aí. Cuidado com essa russa. Eita, tomei. Tô dormindo. Nossa, eu tomei um bocão da Mei. Os irmãozinho morrem juntos, é muito bonitinho. Não, eu tava só dormindo. Eu acordei já. Volta. Os irmãozinho dormem juntos e um morre. Mano, os caras não sabem que tá correndo. Eu bloqueei a carga, mano. É, tá... Pode ir. Pode ir. Boa, boa, boa. Vai ser legal isso. Para aí, Mei. Só que... Ai, caralho. Vamo aí, vamo aí. Vamo empurrando, vamo empurrando. Nossa, eu fiquei com dois de vida. Pô, mas vou comer esse Reinhardt por trás aqui. Tô de ult já, Delizy. Segura, segura o meu forte. Ah, mas que mentira. Esse Mark me matou, véi. Ah, morri. Morri pra... Tô dormindo. Tô dormindo. Tô dormindo. Alguém me acorda. Soninho gostoso. Sonequinha, sonequinha, sonequinha. Ah, o Sterio, só porque ele tem foto de volante no perfil, ele fica jogando de Tracer. Que babaca, né? Por quê? Nada a ver, velho. Como nada a ver? Ele tá jogando de volante. Ele tá jogando de volante. Tá jogando de Tracer e de volante. Acabei de ver ele batendo aqui. Que bobão. Talvez geral, hein? Só pra avisar. É... Mudei pra segunda marcha aqui, galera. Mano, tá de brinques. Tá de brinques. Tá de brinques. Tá de brinques. Ah, mano. Eu tava no ar. Boa time. Boa time. Boa time. Já matei. Já matei. Já matei. Já matei. Oh, foca nessa Ana. Tô de ult, tô de ult. Vamos, vamos, Drizzy. Ah não, mas espera lá no finalzinho, Drizzy. Espera lá no finalzinho. Ah, Pedro, faz seu trabalho aí e fica de boa. Rir no tanque, rir no tanque. Não precisa me enrelar não. Puta. Oh, para atirar agora, voltar, voltar. Puta, que pariu. Eu tomei no cu, tô preso. O Reinhardt protegeu na hora, mano. Eu tomei no cu. Ah, vocês são ridículos. Você não tá ligado que ia pegar os cinco Reinhardt e colocar o shield na frente do bagulho. Ela faz uma tesourinha. Tomei no cu. Priviet. Priviet. Tô brilhando. Já não matei você. Mano, ia ser a jogada mais bonita da minha vida de McCree se o Reinhardt fizeram. É, só que é uma pena que tem um time lá que sabe o que tá fazendo. Não é um bando de idiotas que nem a gente. É. Que nem o Pedro, né mano. Pedro, Pedro é o limite, né. Eu estou com quatro medalhas de ouro, vocês. Eu estou jogando com você. É um peso. É verdade. É verdade. Contra fatos não há argumentos. Não tô fazendo nada mesmo não, Pedro. Então só queria... Ô Pedro, puxa esse Reinhardt aí, Pedro. Larga esse porco. Eu queria variar um pouco. Não, o que variar, o que? A gente tá perdendo porque eu não fui de Reaper. A ideia de variar sempre dá merda. É verdade. Tem que sair daqui. Ah, essa piranha não morre. Me ajuda! Boa, espera. Calma, 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 calma. Essa aqui vai morrer. Essa aqui vai morrer. Essa aqui vai morrer. Boa time, boa time. Chegamos. Empurramos a carga aí, caralho. Porra. Ah, aí. Tomou The Big Mouth. Porra nenhuma. Olha, tem em cima aqui. O Reinhardt tá em cima. Tô com esse passinho dele. Passinho majestoso. Vai, Driss. Vai, Driss. Cada um pra pulando um T. Vai, continua. Não para. Ele tá aqui em cima. Chegou, chegou, chegou. Ele tá atrás de vocês. Aí, Pedro. Mano. Mano, ele tá atrás de vocês, mano. Ah, o McCree. McCree, McCree, McCree. Tomei. Caralho. Obrigado, Pedro. McCree tá ali dentro, sério. Não, Pedro, não tira o escudo, não. Vou pegar ele. Eu não tirei, não. Eu caí só do carro. Porra. Chief, tá com o ult ainda? Tô. Vamos fazer os irmãozinhos que a minha carregou de novo. Vamos, vai. É voltar assim, vou dar a volta dos caras e eu tô lá de cima. Eu tô trocando tiro pela entrada aqui, então. Dei a volta. Tô nas costas, tô nas costas, tô nas costas. Bora, Driss. Calma, calma. Eu vou subir aqui. Ah, não ferrou. Azara me viu, Azara me viu. Tomei no cu. Ah, tinha um healing. A Phara me viu também. Vamos da frente, um da direita, um da esquerda. GG, querido. Eu tô no caminhão aqui atrás deles. Tá, peraí. Segura aí. Ah, não tô mais. Mas o McCree tava num cantinho me esperando esse filho da puta. Ele fez uma teaser ali. Piranha. Tome peda. Caralho, como eu gosto daquele tempo que eu sabia jogar de McCree. Tô me sentindo um idiota jogando com essa porra, mano. Que tempo bom. Pega aí. Boa. O que que ajuda a levar isso daqui? Tá vergonha isso aqui, hein. Tá foda. Vamo empurrar essa porra aí, mano. Pera que esse ponto aqui é muito difícil. Se a gente não for todo mundo junto vai ser muito difícil. Ih, deu ruim. Matei. Matei, matei. Boa, 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 boa. Foi, 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 foi. Pra trazer. Ah, é sério que eu consegui em cima? Tô em cima, tô em cima. Vamo, 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 vamo. Vamo, vamo, vamo. Vamo, vamo, vamo. Vamo, vamo, vamo. Já gastei minha ultima, matei dois. Tô com a minha, peraí. As contas. Ah, sério? Vai dar tempo, vai dar tempo, vai dar tempo. Não deu não. Perdi a ultima. Ih, eu tomei ainda. Uma acertada de conta. Fazer um peso do Marcelo. Nossa, que ódio! Nossa, fiquei muito mal. A Ana me mata muito rápido, mano. Muito mal. A Ana me mata muito rápido, mano. Ah, eu errei. Não disse ninguém nunca sobre isso. Ahn? A Ana me mata muito rápido, é o que ninguém nunca disse na vida. É, porque ela, o tiro dela é um na minha cabeça e me mata. Não é não, filho. Desenho de vida. Tracer tem também não, é? Quenta e cinquenta. A Tracer tá pior que o Zenyatta, mano. Como é disso? A Tracer tá pior que o Zenyatta. Pra você ver que a coisa tá foda. Ah, mano. Ah, os caras colocaram o Bastião, velho. Tão com o peso do Marcelo. Ah, não matei. O Bastião tá com uma barrinha de vida. Antes de esconder eu vou pegar a vida ali, mano. Porra, time. Cês tão complicados, hein, time. Vamos juntos, vamos juntos. Pelo amor de Deus. Tem um minuto e cinquenta, vai. Eu vou matar o Bastião, hein. Quase matei esse foda-se. Nossa, olha ele de novo, velho. Mata aqui, mata aqui, mata aqui a vadia. Ah, mano. Ah, mano. Ah, mano. Ah, mano. Tá de brinx. Nossa, hoje não é um bom dia jogar overwatch, velho. Sério. Não é. Não é, minha hora. Relaxa, velho. Para a bosta. Cedo ainda. E o G pela frente. Ai, filha da puta! Eu ia matar quatro, mano. Não, eu não consigo acertar uma ult de uma 3, na moral. Eu tenho muito azar com essa porra, velho. Tô de ult. Tô de ult. Tô de ult. Fatico, o bagulho é ir atrás deles lá, mano. Ele vai pela esquerdinha e vai sobe naquele caminhão. Ó, batei três. Vai, vai. Três votos. Ah, fara. Eu tô dormindo, mano. Tá de brinx. Tá de brinx. Ah, mano. Morri, mano. Aí, pra quem? Ela botou eu pra dormir, mano. Eu dou muito azar com essa porra. Devei dois ainda. Bora, partida. Bora, partida. Devei quatro, filha da puta! Empurra essa carga, seus bosta! Boa! Nossa! Eu dou um beso do Marcelo, hein. E airo bate. Bota uma pressão, Pedro. Bota uma pressão, Pedro. Vamos aí, caralho. Vamos aí, caralho. Boa, caralho! Filha da puta! Eu lutei na frente da Hanna. Aí, irmãozinho, pá! Nossa, mano. Sério, foi uma jogada. Salvou a partida aqui pra mim. Porque tava uma bosta. Nossa! Esse cara matava ele direto. É, ele mandou bem. Foi na... Foi eles com um barulho. Eu tava voltando. Eu ia matar cinco. Ele me pegou de um barulho. Aí roubou minha última. Olha isso! Nossa senhora! Ele só não fez mais porque a Mei roubou uma ali, ó. Nossa, velho! Caraca! É. O cara jogou com o coração ali. Eu ia matar esses cinco se não fosse ele, esse arrombado. Tchau, mano. Tchau, mano.